Gente do céu, olha só o que apareceu pra mim no incenso diário aqui. Oi! Articuno de Galá de 2862 CP. Vai ficar? Não. A gente já responde a pergunta, vou gastar Master Bônus aqui? Não, não vou gastar minha Master Ball com isso aqui, tá? Então a gente vai lá acertar um Great, porque o Excelente é um pouco difícil de acertar nele e torcer pra ele ficar, hein? Hummm, quase, não foge? Fui! Uou! Que tristeza, hein? Foi quase, senhoras e senhores, no último Pokémon do incenso praticamente. Olha só que loucura, pessoal. Eu estava com minha mãe agora, né? Eu fui levar ela pra resolver umas coisinhas na rua aí, né? E vocês já sabem, quando minha mãe... Preguiça! Sempre brilha. Acabei de deixar ela em casa, não passou cinco minutinhos que eu estou indo voltar para o serviço, né? Brilhou sudoudo, né? O bom que a iluminação aqui, ó, 10 de 10. A câmera nem consegue ver se é eu ou se é o fundo ali iluminado, né? Sudoudo Shine, famosa árvore fake, né? Top demais. Mais um Shinezinho pra nossa conta. Meu Deus do céu, não passou um minuto daquele sudoudo Shine. Eu andei com o carro e... Brilhou mais um aqui, né? Mais um Koffing. Está spawnando muito, né? Eccas e Koffing aí. Então, mais um Shinezinho topzera. Às vezes não. No Koffing. Olha que legal, né, pessoal? Coisa linda, coisa maravilhosa. Coisa helps. Vamos lá avaliar aqui. É, podia ser defesa e ataque invertido ali, mas tá bom, né? Vou reclamar, não. Shinezinho. Dois Shinezinhos em dois minutos. Vocês viram que a nossa sorte, o dia de ontem, estava maravilhosa, né? Pra quem viu a live também da hora do holofote, do Elgin. A gente pegou muito Shine. Três Shines do Elgin. Fora os Shines que a gente pegou fora da live. E no dia seguinte aqui, eu saindo do serviço. Eu vi que no morro aqui do meu serviço aqui ainda, o céu tá até se fechando ali, porque tá tardinha. Tangela Shine, meus amigos. Poxa, o pessoal de canto tá aparecendo com força. E a gente tá pegando o Shine com força também, né? Mais Shinezinho. Shinezinho verdinho do Tangela. Famoso macarrão estragado. Deixa eu desligar essa seta aqui, porque tá incomodando um pouquinho, né? Beleza. Topzera. Mais um Shinezinho pra nossa conta, né? Agora eu vou descer pra casa. Quem sabe eu pegue mais um no caminho. Quem sabe eu pegue mais um no caminho. Ou será que não? Olha, pessoal. Mais uma vez a gente tá passeando. O Lionzinho tá aqui. E eu tô aqui, um pouquinho desfavorecido, né? De luz, mas... Brilhou! Alguma coisa brilhou aqui pra gente ficar mais brilhante nesta noite, né? Skarmory tem Permabust, mas demora a brilhar pra mim. Eu vou ser sincero que eu só consegui pegar o meu primeiro Shine no Tour de Jotô. Né? Tour de Hoenn, Jotô, sei lá. Mas enfim. E depois eu acabei pegando alguns Selvagens. Só que mesmo tendo Permabust, ele demora um pouquinho pra brilhar. Agora... Sai da frente, Satanás! Tá passeando, gente. Lion, olha só. Chegou a deitar na folga ali, ó. Tá bem à vontade, hein? Também tô bem à vontade aqui no escuro, gente. É que eu posto aqui, iluminação é maravilhosa. Só que aí a gente fica mais de boa quando a gente pega um Shinezinho, né? Não. Shinezinho do Bronzo. Deixa eu ajeitar meu óculos aqui. Mais um, né, rapaziada? Mais um, mais um, mais um. Sem... Sem condições. Isso aqui brilha muito pra mim. Mais um Shinezinho, com sorte do cachorrinho. Muita gente fica abismada com a quantidade de Shine que eu acabo pegando. Nesses vídeos aí de Shine, nessas gameplays meio vlog, Shines brilhantes, né? Ontem a gente tinha pegado um Pokémon, anteontem na verdade, saindo do serviço, né? E olha só o que que brilhou, saindo do serviço de novo. Mais um Pokémon, dessa vez. Nosso querido Charmanderzinho, inicial de fogo, de canto, né? Não vamos deixar ele de canto de novo, cara! Vamos capturar ele pra gente aqui, pro nosso time, né? Mais um Shinezinho, alaranjado, né? Da cor desse portãozinho aqui, ó. Quer dizer, um pouco mais claro, mas enfim, a tonalidade alaranjada, né? Mais um Shinezinho do inicial topzera. Agora, bora pra casa descansar, comer alguma coisa e pegar mais Shine. Meu Deus do céu! Um minutinho, arranquei o carro, até mudei a posição da câmera aqui pra não ficar chato o suficiente pra ficar mostrando aí o de ladinho aqui, né? Olha só o que brilhou inédito na minha conta, Flá Bebê, meus amigos! Que coisinha mais fofa! Vamos registrar o nosso Shine aqui da Flá Bebê. Não tinha o Shine dela. Agora a gente vai passar a ter junto com você aqui, que sempre acreditou na nossa Pokédex Shine aqui. Não! Na nossa Living Dex, né? Que eu vou completar um dia, quem sabe, né? Sabadão, pessoal! Dia de quê? Dia de resolver coisas na rua, dia de batidão aqui na rua também, né? Musiquinhas acontecendo no fundo. A gente tá aqui na praça Tiradentes pra pegar o Shinezinho, né, meus amigos? Shine do nosso querido Gil Dude de Canto, né? É aquela famosa pepita dourada que eu amo, adoro o Shine dele. Lindo, maravilhoso! Pegamos mais um aqui, né? Muito sensacional! Mais um Shinezinho pra começar bem o nosso dia. Começar assim, né? Já tá na hora do almoço, a gente já vai querer almoçar, inclusive, depois desse Shine. Lion, mais uma vez passeando, né, pessoal? A gente tá andando aqui, dessa vez com o auxílio da lindíssima Fraula. E pegamos um Shine maravilhoso aqui, não é mesmo? Um oricório Shine muito legal aqui, pessoal. Eu tinha pegado o primeiro desse aqui em live com vocês, né, na hora do alfote. E agora pegamos um segundo aqui, né? Eu tô atrás de Chateau, que é outro regional que liberou o Shine que eu ainda não tenho. Mas isso aqui é maravilhoso, uma moeda de troca muito boa. Até porque ele veio bem ruim, 3, 2, 0. Mas tá bom, agora bora passear, Lion. Vamos? Vem! Oi, gente. A gente tá jogando o dia de quê? Dia do incenso do ferrocídio. Só que não é só de ferrocídio Shine que vive a nossa conta. Um Shine inédito acabou de virar pra mim, pessoal. O Morelu Shine, que eu não tinha, né? Acabei de conseguir o Morelu no incenso aqui. Muito legal. O primeiro Shine do evento aqui, né? Não foi nem ferrocídio, foi esse cogumelinho lindo, maravilhoso. O Shine dele é bem bonito, eu diria, né? É verdade. Fica com as cores bem interessantes também. E aí o nosso primeiro Shinezinho top. Mais um registrado na nossa conta. Eu tô meio perdido aqui no Shine aqui, eu não lembro direito. É a Lola, gente. A Lola. Tem muito Shine aqui pra gente pegar aqui ainda, né? Temos muitos Shines, só temos 24 Shines e a Lola. Mais um dia a gente vai completar a Pokédex da região praiana. E seguindo o nosso dia do incenso aí, pessoal do Ferrocídio, eu teria mais um Shine pra mostrar pra vocês. Se não fosse um bug do AR, né? Infelizmente eu coloquei no AR pra fazer aquela gravação bonita pra vocês com Shine, com brilhinho. E quando eu fui ver, tinha bugado e como era de incenso, perdi o Ferrocídio Shine. Pois é, né, meus amigos? Não é só de Shine que a gente pega também, não. A gente perde Shine e é dessa vez que foi culpa da Niantic, né? Jogo ruim! O dia do incenso ainda tá rolando, pessoal. E olha só, eu ativei meu incendiário agora. O primeiro bicho que apareceu pra gente aqui foi o Moltres de Galar, né? Que coincidência, né, meus senhores e senhores? Ou seria sorte, destino, sei lá. Como eu não vou gastar minhas Master Balls com ele, Eu vou tentar acertar pelo menos um ótimo pra garantir, tentar garantir a captura aqui. Porque o excelente no Moltres é um pouco difícil, né? Eu espero ele descer, mas a gente conseguir acertar melhor. Tá, vamos lá. Perum! Errei! Mas vamos lá, quem sabe. É, não vai ficar, né, gente? Nem a pau. Vamos embora ver se aparece outro na meia hora que a gente tem ainda, né? Lion tá aqui, ó. Cadê? Olha lá. E aí E aí E aí E aí